Na manhã deste domingo, centenas de ciclistas acordaram cedo para participar da Pedal Esporte Pura Vida, evento que chega a sua sexta edição em 2016. Percurso desafiador aqui para o pessoal, para os ciclistas, percurso bacana aqui na região de Poço de Caldas, aos redores das fazendas aqui, muito bacana. Não apenas ciclistas de Poços de Caldas prestigiaram o passeio, ciclistas de toda a região vieram preparados para realizar todo o percurso. A gente está com 43 cidades confirmadas no evento, 43 cidades da região confirmadas e expectativa de 300 ciclistas. Os ciclistas estavam animados e tinham mesmo de estar preparados, até porque o percurso não estava nada fácil. Asfalto e terra, separados nas modalidades de 25 e 40 quilômetros. O esporte é tudo na vida da gente, né? A gente sempre tem que ter um esporte para poder estar praticando. E é um dos esportes aí que só traz alegria, felicidade. Bom demais. Apesar da mudança de tempo, esfriou bastante, a gente está animado para fazer o percurso todo. O Juninho também marcou presença e conta que começou a pedalar há cerca de 10 meses. E hoje, a bicicleta é uma de suas paixões. É uma opção de vida que é um diferencial muito grande. Às vezes a pessoa não tem preguiça de ir na academia, caminhada. Agora a bike, além de você fazer uma atividade física, você distrai. Você vai em lugares muito bonitos, trilhas, lugares mirantes, você vai em várias montanhas, coisas que a pé e de carro é muito difícil. Agora a bike te leva até lugares assim, né? Quem também prestigiou o evento foi o atleta de BMX Renato Rezende, que representou o Brasil nas últimas Olimpíadas. Ele pegou uma bicicleta diferente à que está habituado para participar da brincadeira. Um evento bem diferente para mim, né? Estou bem ansioso para ver como vai estar esse barro e quero me divertir ao máximo.